Você está cansado de skins brachantes? E YesTrade pode mudar isso pra você, com uma imensa variedade de caixas e ótimos preços. E YesTrade é seguro, graças ao algaritmo que é justo e seguro. Entregamos as skins em até 48 horas e além disso, temos caixas gratis diárias. Visite YesTrade.bete que garanta sua oferta única. YesTrade, de skins que você realmente quer. E salve galera, aqui é o Fagner do Garantir Top Games e hoje vou trazer pra vocês, mano, todas as novidades da nova atualização do Wistandoff 2. Galera, hoje o Wistandoff 2 acabou soltando um novo patch de atualização ao final aí do passe de batalha do game de novo ano que ocorreu ali, cara. Eles estavam esperando até finalizar do iOS que tinha alguns dias ali a mais pro iOS porque como leva aquele tempo a mais aí pra tá disponibilizando a atualização pro game, eles também tiveram um tempo a mais aí pra tá upando o seu pass. Ou seja, nada mais justo e por isso essa atualização levou, atrasou um pouquinho mais, cara. Era pra ter saído já há uns dois, três dias atrás, mais recorrência dessa espera aí de finalizar o PES do iOS foi disponibilizado agora, mano. Bom, cara, eu vou falar pra vocês tudo o que veio nesse patch 0.12.2. Não veio muita coisa, mas veio algumas coisas interessantes e também outras coisas que eu vou estar falando aqui que não veio na descrição lá, obviamente, não veio na descrição dos bagulho que veio da atualização, mas que é tão certo quanto tu vai no banheiro e tu vai fazer alguma coisa. Então, cara, enfim, vamos lá. Cara, nessa atualização 0.12.2, mano, chegou o seguinte, foi finalizado o evento de novo ano de 2020, 2020, ou seja, com isso, finalizando o passe de batalha. Quem upor, upor, quem não upor, não vai upar mais. Então, quem não conseguiu pegar a faca, sinto muito, mano. Mas agora tu vai ter que pagar um rim pra comprar a Flipk Knife. Também, mano, veio otimização. Tinha muitos aparelhos aí, muitas pessoas reclamando que tava faltando otimização. Até aparelhos aí, mano, que eu vi reclamação com 4GB de RAM reclamando bastante que tava faltando de otimização. Então, chegou mais uma otimização pra tá melhorando um pouco o desempenho aí nesses aparelhos. Até a iPad, mano, até a iPad aí tava tendo reclamação de queda brusca de FPS. Então, eu ainda não veio pra iOS. Quando chegar, eu já vou tá testando e falando pra vocês. Sobre questão do iOS, como vocês já sabem, a atualização sempre sai primeiro pro Android e, em média, cara, até 5 dias pra sair aí pro iOS. Geralmente sai até em mais ou menos 3 dias. Mas, na pior das hipóteses, pode rolar até 5 dias pra Apple Store aí tá aceitando o patch da atualização. Então, não adianta falar assim, como vai vir, ai, que isso é injusto. Porque isso aí, mano, não é culpa do Stand Off 2. Isso é culpa só apenas da Apple que leva um tempo pra fazer a análise dos pets que são adicionados. Também foi adicionado, mano, além da otimização, as novas medalhas veteranas de 2020. Que são as medalhas de níveis lá, quando você completa até o nível 50, você ganha a primeira medalha. Depois você zera de novo, você vai upar até o nível 50, vai pegar a segunda medalha e, assim, sucessivamente até chegar à última medalha, que é a medalha de platina. Então, começa com bronze, finaliza em platina. Tudo dentro do padrão, nada fugindo disso. E, até por sinal, ficaram bem bonitos, como vocês viram aí, mano. Ficou bonita pra caramba a nova coleção de medalhas aí de níveis. Bom, vamos lá. Tem também, cara, correções de bugs, bug fix. Tinha alguns bugs aí que chatos pra caramba, que eu espero que até alguns aí, que eu nem vou estar citando. Mas, eu espero que uns aí chatos pra porra tenham sido resolvidos, cara. Espero de verdade que isso tenha sido resolvido, mas, enfim. Também foi melhorado o anti-cheat do game. Ou seja, teve, agora nas últimas semanas, teve muitos relatos aí de reclamação de hacks em sala, principalmente em ranked. Mano, tinha hack aí plantando e defusando a bomba. Teve hack atirando pra cima e matando todo mundo. Teve hack de speed. Teve, mano, teve hack de tudo que vocês imaginarem, cara. Os hacks aí estavam pesados. Então, essa melhora do anti-cheat aí foi muito bem-vinda e necessária. E, bom, cara, essas foram as adições. Agora, eu vou falar pra vocês sobre a questão do mercado. Bom, como vocês viram na descrição aí do que veio na atualização, não tem nada relacionado falando sobre o mercado, correto? Bom, isso não quer dizer que não tem alguma coisa relacionada. Então, vamos lá. Vamos ser mais claro, mais específico. Finalizou agora o passe de batalha. Tem novas skins que elas estavam bloqueadas porque ainda estavam em evento. Então, não podiam ser vendidas no marketplace. Isso tudo padrão, tudo normal, nada fora da imaginação. Cara, finalizou agora do iOS o passe também? Saiu essa atualização 0.12.2, correto? Pois é, mano. Isso, com essa atualização, já dentro da raiz, já tem as skins liberadas. Só que no mercado ainda não foram liberadas. Por que elas ainda não foram liberadas? Porque como, mano, foi lançado o patch de atualização pro Android, tem que aguardar chegar pro iOS. Então, mano, antes de chegar pro iOS, provavelmente não vai ser colocado à venda. Não tô afirmando, porque eles podem pegar e dar uma de cachorro enfiado e disponibilizar só pro Android. Mas aqui eu vou achar uma injustiça do capiroto se eles fizerem isso, mas beleza. Mas, eles podem sim estar liberando antes e tudo mais. Mas, pela lógica, a gente já pode levar em consideração que eles vão estar disponibilizando isso quando chegar a atualização pro iOS também. Então, provavelmente vai sair a atualização um dia, dois no máximo. Ou, provavelmente, até assim que sair a atualização, já vai estar sendo liberado aí a venda das novas skins aí do passe de batalha. E também as novas facas Flipk Knife. E, mano, vocês já vão preparar o rim aí, cara. Quem não conseguiu aí, quer pegar essas facas, mano, já digo pra vocês, vai tá caro pra dedéu. E a tendência é cada vez aumentar mais, porque, como eu sempre digo, skins exclusivas, eventos únicos, não vão voltar. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais. E quem tem, mano, tem que valorizar sim, porque elas vão valer uma nota. Então, basicamente isso, cara. Provavelmente, quando sair a atualização do iOS, logo em sequência, já vão estar disponibilizando a venda das novas skins e facas no mercado do standoff 2. Então, cara, sobre... Muita gente tava me questionando, ah, já top, quando é que vai liberar, mano? Quando é que vai liberar? Quando é que não vai? Quando é que vai? Quando é que não vai? Mano, acabei de falar aqui, então, não precisou responder os comentários lá, muitos comentários, que, mano, foi comentário pra caralho. Então, foi melhor aqui falar em vídeo pra vocês e deixar tudo bem explicado e resumido. Lembrando pra vocês, mano, as skins do passe de batalha vão valer pra caramba. Então, muita atenção antes de colocar ela à venda, assim que liberarem no mercado. Vocês podem estar colocando acima do valor ou colocando muito abaixo do valor. Eu fiz um vídeo até falando sobre os valores e tudo mais aí. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, conferem nos vídeos mais antigos do canal, que vai estar lá eu falando relacionado às skins e às facas. Vão valer bastante? Vão valer bastante. Isso é um fato. Quem disser que não, tá mentindo. Porque, como eu disse, vou reforçar. São skins de evento, skins únicas, que só são conseguidas ali dentro daquele evento que não vai voltar mais. Ou seja, evento de 2020, de ano novo. Agora, mano, ano novo vai ser 2021, vai ter só um outro evento. Não vai ser esse. Então, cara, tem, tem, não tem. Vai ter que desbolsar uma grana do capiroto pra comprar. E se você tem as facas, mano, principalmente aquela, acho que é Cold, a outra é a Dragon Glass, a Frozen. Se você, mano, vocês têm essas três facas, eu vou dizer pra vocês, mano. Vão valer pra caralho. Eu tô estimando que vai valer, mano, cara, no mínimo. Isso, o mínimo do mínimo. A Dragon Glass e a Cold aqui, ela vai valer de 7 a 8k de gold. A Frozen, aquela ali, eu acredito que vai valer de 8 a 9, vai valer um pouquinho mais. Mas, a tendência é o preço subir, mano. Passando até dos 10k. Isso, claro, não vai ser agora, do dia pra noite. Isso aí, conforme o tempo. Então, se você tiver paciência, mano, segura essas skins aí, que daqui a um mês, dois, três, elas vão estar valendo uma grana alta, mano. Vai valer gold pra caramba. Com uma faca daquela ali, você vai poder fazer um inventário, mano, topzera pra caramba. Com faca, skin que você quer, mano, e o caralho é 4k. Então, eu não vou vender a minha. Se eu vender, vai ser, mano, daqui a um futuro tão, tão distante. Eu vou esperar valorizar pra caramba primeiro, porque eu não sou bobo, né, velho. Então, é isso aí, cara. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano, aí, falando tudo sobre atualização, bem resumido pra vocês, bem explicado, sobre o mercado. Então, mano, acho que tá valendo aí, merecendo bastante like. Vamos sentar aquele dedão gordo, destroncado aí, mano, que o like ajuda demais, fortalece o canal. E vocês, mano, sempre fortalecem aí, então, vamos dar mais ajuda aí, que tudo é bem-vindo, mano. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chega de rolar e valeu!